E aí galera, vamos para mais um vídeo aqui mostrando um negocinho rápido para vocês aqui, um detalhe nesse portão de metalon com tubo, metalon com tubo, eu vou soldar agora esse coisinho aqui, já está marcado e esse encaixe aqui, como ele fica, perfeito, encaixe fica perfeito, porque eu faço assim, porque essa parte que fica a parede aqui chumbada, eu faço desse jeito aqui, essa aqui é a dobradiça e fica muito bom, está soldado aqui, olha por dentro como fica isso aqui, bem fechadinho, olha aqui, olha como fica isso aqui, bem feito, bem encostadinho, muito bom, então fica de um jeito bem bacana, quem tiver, quem fabrica portão, tem hora que fazer com metalon e nesse canto bota outro metalon mais fino com gonzo, é meio, eu não gosto muito, não vou dizer que é meio complicado, eu que não gosto, eu prefiro fazer assim e acho que fica melhor, né, aqui esse lado aqui também, eu dei um ponto aqui para ele não abrir embaixo, mas depois eu esmerilho esse ponto aí, e eu esmerilho esse ponto, tá, aqui como está tudo bem fechadinho, e aqui é o 45 normal do metalon, agora vou soldar ali, vou soldar ele ali agora, e vou colocar uma chapa nessa parte aqui de baixo, e ali em cima um tubo detalhando ele, um quadrado, metalon 4040, e depois uns tubinhos por dentro na diagonal, né, mas isso aqui é um detalhe que você vê que fica muito bom, e mesmo que alguém aí que esteja assistindo o vídeo não seja serralheiro, metalúrgico, não trabalhe com esse tipo de serviço, mas hoje eu acho que todo mundo tem uma grade em suas casas, difícil hoje você vê uma casa sem grade, né, todo mundo precisa de um portão, de uma grade, de algum serviço semelhante a esse, então você vendo um serviço feito desse jeito aqui, eu acho que fica muito bom, bem bacana, e você que assiste o vídeo, mesmo que não seja serralheiro, você já vai entender alguma coisa e ver que fica muito bom dessa forma aqui, valeu galera, curte esse vídeo aí, se inscreve aí no canal se não é inscrito, e ativa o sininho para receber outros vídeos quando eu postar, valeu!